Grandes são as diferenças entre 1974 e 2012. E grande é o músico que temos aqui connosco, Silvestre Fonseca. Olá Silvestre, bem-vindo. Bem-vindo Silvestre, é um prazer. Abrimos o palco ao seu talento e à sua arte. Como sempre o fazem, não é? O palco é tudo o que tem qualidade e todas as pessoas com boa vontade. Temos muito gosto nisso. E por isso mesmo, eu sei, sou um atento observador do vosso trabalho. Obrigada. Silvestre, quer falar-nos um pouco sobre este trabalho? Este trabalho foi um CD que eu gravei, foi o último. Música ao jantar. Às vezes as pessoas recebem alguém em casa, fazem umas costeletas de porrer. Ou um xambão estufado. Já estou a imaginar a Filipe Vá com Deus ali a sorrir, no fundo. A imaginar. E por vezes que música é que se põe? Sim. E então idealizei esse trabalho, mesmo com música propícia para acompanhar o convívio entre amigos e à mesa. Ah, que bom. E há quanto tempo é que tem esse instrumento como grande companheira? Desde os meus 15 anos, curiosamente, estávamos em 1974. Portanto, em todos os aspectos, tem que ver com o dia de hoje também. E eu vivia no bairro da Madre Deus. E eram pequenas casas, cada casa com o seu canteiro. Eu vivia no número 20. E a minha casa era geminada com o número 18, onde vivia a Dona Alice. E eu tocava 12 horas, seguido, durante a noite. Então um dia cheguei ao pé da Dona Alice e perguntei-lhe, Dona Alice, se calhar eu incomodo-a. Não, filho, toca porque eu durmo muito melhor. Ai, tão bom. E eu achei isso muito agradável. Porém, há uns tempos encontrei uma senhora que tinha ouvido um CD meu e que disse que, ai, eu gosto tanto do seu trabalho, mas então o meu marido é louco por si. Ainda ontem, quando chegámos a casa, eu me troquei de roupa, ele foi para a sala, pôs o seu disco e quando eu cheguei ele dormia profundamente. E eu fiquei preocupado que era um Jean de Chanax. Era exato, era um louco por mim. Era, era. Duvidoso. Exatamente. Silvestre, vamos apenas pedir-lhe um favor. Porque, de facto, aquilo que nos traz aqui é a música e é isso que vai fazer. Exatamente. Mas, para além disso, tem um truque, digamos, muito interessante que faz. Era que eu gostava muito de lhes dedicar. Obrigada. Mas tem que fazer sentado, não é? Faço sentado. Faça o favor. Nessas longas noites em que eu tocava, tinha uma companhia doce, que era o relógio de parede da Dona Alice. Exatamente. E então, depois de muitas tentativas, criei uma... Algo que se assemelha muito a esse meu relógio de adolescência. Eu gostava que ouvissem. Indicado a vocês. Sentes por mim. Sentes por mim ou por mim. Não, claro. Enfimente. É mesmo igual. É igual de um... Que após-te. O que é que vamos ouvir agora, Silvestre? Agora... Obrigado. Obrigado. Espero que tenham gostado. Muito gostamos, pois. Muito, 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 muito. Eu fico sempre com medo porque vocês são tão simpáticos e às vezes... Podemos estar só de ser simpáticos mas esta vez não... Não é admiração ou piedade, não é? Não, não, não. É admiração. Eu vou tocar nem às paredes, confesso. Uma vez que nós estamos, o FAD é património mundial, eu posso prestar esse tributo com o arranjo meu. E aproveito a dizer-lhes que agora dia 27 tenho um concerto em Londres, portanto, depois da manhã. RTP Internacional. Uma iniciativa das notícias lá do doutor João de Noronha, que todos os anos faz o evento, uma noite de gala. E depois, dia 5 de maio, vou fazer um concerto em Almoça Gêmeos. São lugares parecidos. Na Sociedade Recreativa e Musical de Almoça Gêmeos. E assim que sábado às 21h30. Não podem faltar. Muito bem, muito obrigada. Silvestre Fonteca, obrigada. Só queria pedir um favor. Se entenderem que o público... Peço desculpa. Peço desculpa. Se o público entender que me quer acompanhar murmuradamente, eu fico feliz com isso. Muito obrigada. Está bem? Muito obrigada. Se esteja à vontade. Se esteja à vontade. Se esteja a vontade. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal